Cara, primeiro assim, eu nunca fui reclamar daquilo que era meu sustento, nunca fui. Então, eu sempre escuto, ah, mas eu queria, porque hoje é fácil você ver o palco da galera, né? Dizer, porra, fulano e tal, tá ali e tal, porque tem condições. Cara, mas não é assim que essa parada começa. Você teve sorte, né? É, foi sorte e tal. E aí, eu sempre honrei com aquilo que era o sustento, tanto meu quanto pra minha família. Então, um tempo que eu era CLT, eu dizia, cara, isso aqui é o que vai me levar pra onde eu quero chegar. E aí, eu já tinha me formado na administração, acho que em 2012, foi minha primeira graduação. E aí, quando eu decidi que aquele trabalho não era mais pra mim, eu digo, eu tenho que focar em outra coisa. E como eu sempre gostei de mexer com tecnologia, eu digo, eu quero estudar programação. O meu desejo era criar uma agência de desenvolvimento, de criar software e tal. Podia que eu fosse fazer análise de desenvolvimento de software. A graduação. Hã? A graduação. Uma segunda graduação. Uma segunda graduação. Porque eu tava na decisão, cara, eu faço uma pós, faço uma nova. E aí, eu comecei a procurar pós voltado pra área, mas eu vi que não era algo que ia trazer o conhecimento que eu queria. Digo, cara, eu vou encarar mais quatro anos, que foi fazer uma segunda graduação. Aí, no segundo período da faculdade, eu lembro que eu paguei uma cadeira de desenvolvimento web. Putz, quando eu paguei essa cadeira, cara, que era uma parada que eu queria fazer, que eu queria me especializar em aplicativos, eu não sabia ainda como é que isso funcionava. Mas eu queria criar algo que usasse internet. Porque, na minha cabeça, a internet é algo que, de onde você estiver, você tem acesso e funciona. Porque o que eu vi, assim, eu digo, cara, eu tenho um sistema que eu preciso ter um PC. Se eu não tenho um PC, acaba que o sistema não funciona. E se eu tenho isso online, em qualquer lugar que eu tiver, essa parada vai funcionar. Isso, sei lá, 2015, 2016. Então, eu já tinha essa visão de, cara, eu quero internet. É algo que vai fazer essa parada rodar. E aí, fui procurar na internet, claro, né? Botei lá no Google, foi daí que eu esbarrei com o curso do Robson. Olha o SEO funcionando bem. Ah, já funcionava, né? Já funcionava. E aí, eu peguei aí, cara. Já tinha alguém fazendo isso, né? Já tinha um leilãozinho, meu Deus. Ah, 2012, o ProTables foi lançado. E 2015, ele saiu do mercado. Ó, então eu peguei no finalzinho aí. É, 2014, deve ter entrado em 2014. É, eu acho que, eu lembro que foi em 2015 que eu decidi que eu queria mudar de carreira. Então, foi no finalzinho do Tablets. Pronto, eu lembro que tinha acabado de entrar o PHP. E aí, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu comecei, inclusive, era gratuito o ProTables, entrei, que eu não tinha grana. Fazer faculdade. Putz, vou começar a fazer. E eu não tinha tempo pra estudar, cara. Porque eu trabalhava o dia inteiro, largava 6, 7 horas. Ia pra faculdade. E aí, chegava em casa. Nesse tempo, não tinha carro, não tinha nada. Chegava em casa, sei lá, 11h30, meia-noite. E eu tinha que sair de 5 da manhã pra poder chegar no trabalho lá na Vox, cara. Você tinha quantos anos nessa fase? Cara, eu acho que eu tinha, putz, mano. 8 anos atrás? É, mais ou menos. Eu tô com 40 agora, então eu tinha uns 30 e poucos anos. 32. E aí, qual que era o barato? Eu lembro, cara, isso é muito claro na minha mente, assim. No meu horário do almoço, eu tinha uma hora e meia, mais ou menos, de almoço. E aí, eu pegava meu computadorzinho, cara. Ia roubar a internet lá, porque lá não pegava a internet. Só a internet do trabalho. E tinha um cabo lá que eu achei do nada, cara. É um cabo perdido. É um cabo perdido. Eu digo, opa, um cabo aqui de rede. Eu acho que esse troço aqui tem internet. Deixa eu plugar aqui. Quando eu pluguei, pegou a internet. Eu digo, maravilha. É o meu lugar de estudar. Então, eu comia ali, sei lá, 15, 20 minutos, rapidão. Escovar os dentes, pegar o meu computadorzinho. Enquanto todo mundo tava lá dormindo, eu tava com o meu computadorzinho estudando os cursos, velho. Ah, olha. Então, era o meu tempo que eu tinha ali. E fora isso, era o final de semana ali, né? Sábado e domingo. Pra estudar, que era o tempo que eu tinha. Durante o dia, era impossível estudar. Trabalho, não era aquele trabalho que você ficava ali. Ah, eu vou esperar o próximo cliente. Era algo que era, ou eu tava atendendo, ou eu tava, ou eu tinha que olhar os carros. E não era o que eu tinha tempo pra fazer. Então, era... Não tinha tempo ocioso ali, né? Não tinha, velho. E era cansativo, mano. Imagina, você chegar à meia-noite, sair de 5 da manhã, todos os dias. Inclusive, o sábado, eu trabalhava também. Então, eu largava no meio-dia. Então, era isso, assim, pra fazer. É, na verdade, o Uriãs pegou uma época de... Começou a ter essa migração pra tecnologia, né? Pra trabalhar com tecnologia mesmo. Sim, internet ali. Porque a gente não tinha tecnologia móvel. A gente não tinha internet móvel. Então, pegava ônibus e tal, assim, não dá pra estudar em outro lugar. Eu lembro bem aquela época. Você tinha que estar... Era posto de trabalho, velho. Pra estudar, você tinha que ir no computador pra ter um cabo pra... As plataformas também, pra de ensino. Pra o consumo de dados, pra você pagar, era muito caro. Era muito mais difícil o acesso. Eu arrisco dizer que, nessa época, a gente era uma das únicas... Que só a única... Não, a única não era. Mas era uma das únicas plataformas online de curso, assim, né? Sim. A gente já recém saiu do DVD. Sim. Recém saiu do DVD pra nossa plataforma, nessa época aí. E do Table, depois, foi pra quais? Cara, então, aí... Engraçado que eu recebi... Eu não manjava essa parada do marketing digital. Venda, copy. Essa parada, pra mim, era... Não existia na minha cabeça. E aí, eu lembro que foi o aniversário da UP, cara. Não lembro quantos anos era. Que ano era, assim. Acho que eram nove anos a UP. Não lembro exatamente. Mas eu recebi um e-mail... Então, ó... Ah, o aniversário da UP e tal. Os custos X, Y, tal. Que tava em promoção. Eu digo, caraca, mano. É agora, velho. Tem que comprar. Putz, é o aniversário dos caras. O preço tá diferente. Eu lembro que eu comprei o HTML5 do jeito certo. E comprei o PHP... E o design responsivo, provavelmente. E o design responsivo, que era... Eu sei que era... Acho que era um combo. Os AWS. É, treinamento webmaster. É, isso aí. Eu sei que eu comprei esse combo. Aí eu falei, cara... Mas eu não tinha o cartão pra comprar. Eu digo, putz, velho. E agora? Meu nome tava no SPC. Eu não tinha crédito no cartão. Eu digo, cara, eu vou ter que arrumar o cartão emprestado, cara. E aí eu digo, putz, quem vai ser a cobaia que vai me emprestar o cartão? E eu comecei a procurar, dentro dos meus amigos, quem poderia me emprestar o cartão. Eu lembro que um amigo meu acabou me emprestando. E aí eu digo, cara, eu vou comprar porque é a minha opção. É a minha chance agora. Aniversário dos caras, o preço tá bom. Eu não tenho grana, mas eu vou comprar. Eu vou fazer um site, vou pagar o cartão. Aquela parada, né? Eu digo, e foi. Foi assim. Então, aí eu acabei comprando. O HTML5 foi o que mais me identificou, assim. Que eu comecei a estudar ali, freneticamente e tal. Era fácil. Até hoje é uma coisa que tu usa, né? Até hoje eu uso. Porque é algo que era algo que eu queria fazer, né? Que era desenvolvimento web e tudo mais. Depois eu fui pro PHP e comecei a aprender ali coisas mais avançadas e tal. Foi daí que veio o control lá do... Primeira versão. Primeira versão. Projeto de produção ainda, né? Putz, projeto de produção. Exatamente isso. Dali foi que eu fiz o meu primeiro site, cara. É que eu acho que eu cobrei R$2.200, alguma coisa assim. Que eu já tinha na minha cabeça o que o Robson falava pra mim. Que era, cara, você que faz o seu preço. Enquanto eu via todo mundo fazendo site por, sei lá, R$300, R$400, R$500, R$500, até... Que já era uma grana na época, né? Que já era um dinheiro bom. Mas eu ia dizer, cara, eu tenho que me valorizar. E aí eu vou cobrar R$2.000, R$2.500, que é o meu preço. E aí eu lembro da primeira vez que eu fui oferecer o site, que foi um blog. Cheguei pro cliente, fui fazer reunião com ele e tal. E aí eu peguei tudo que eu tinha aprendido nos cursos da UpCara, tudo. Inclusive, o curso que eu fiz foi do Mindset. Cara, esse pra mim foi a virada de chave. Quando eu comprei os outros cursos, eu acho que ele tinha vindo de bônus, um pacote. Eu digo, cara, eu vou fazer isso. E era rápido esse curso? E era rapidinho, acho que 5, 6 aulas. Eu digo, eu vou fazer esse curso porque... Eu não entendi ainda essa parada de Mindset e tal. Mas era algo que eu precisava. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu digo, cara, eu vou assistir de novo. Então, acho que eu assisti umas 5 vezes esse curso. Eu baixei o áudio dele e botava no celular e ficava escutando o áudio dele no tempo que eu tinha livre. Pra aquilo entrar na minha cabeça, cara. Dizer, cara, tu precisa se transformar e tal. Porque é difícil, velho. A gente sair de quem é SLT, de você estar acostumado ao seu salariozinho ali mensal e tal. E, de repente, você empreender, que é algo que é volátil, né, velho? Uma hora tá em cima, uma hora tá embaixo, uma hora... Enfim. E aí, dá certo, dá errado. É? Foi o Robby Robbins. Não foi o Tony Robbins. É. E aí, desse curso, velho, veio todo o mindset que eu tenho hoje. De saber cobrar, de saber estar nos lugares. De saber... Se posicionar, né? Se posicionar, de estar próximo das pessoas. Então, foi disso, assim. Dessa virada de chaves. E dizer, cara, eu não sou esse cara ainda, mas eu vou ser esse cara e eu vou procurar o caminho pra ser ele. Por que que tu decidiu gravar o Mindset na época? Acho que o Mindset Empreendedor foi uma conversa minha comigo mesmo, lembra, né? Eu entrava no estúdio, fechava a porta e ficava conversando comigo mesmo. Não tinha roteiro, não tinha nada. Mas era mais ou menos, tipo, olhar pros alunos, cara. E eu lembro muito isso, que eu falava, cara, você tá cobrando muito barato. Os caras, não, que é isso, não tô cobrando barato. Cara, você tinha que acordar um pouquinho mais cedo. Puta, você é louco, eu vou trabalhar de noite. Então, tinha tanta ideia, tanta concepção do mercado web na época, de programação, desenvolvedor e tal, que era mais barato, porque era na época. Hoje, já é visto como mais caro, mas na época era visto como uma mão de obra barata, porque não era essencial, tão essencial assim ter um site, tão essencial ter um sistema. Então, meio que o mercado inteiro se olhava pra baixo, assim. Ficou, puta, eu sou um freelancer, eu sou um quebra galho. E o Mindset Empreendedor foi, cara, não, você não é. Na época que eu comecei a vender site, sistema por 40, 50 mil, e eu falei, cara, todo mundo pode fazer isso, porque o conhecimento que eu tô passando nos cursos entrega habilidade técnica pra isso, mas os caras não tão vendendo porque eles não acreditam. Não é uma questão de falta de habilidade, é uma questão de crença. E são as crenças limitantes que eu trabalhei. Então, eu fui pegando cada crença limitante que vinha no e-mail, às vezes, do aluno falando, ah, não consigo cobrar mais caro por isso. Ah, eu não consigo acordar mais cedo por isso. Ah, eu não quero trocar noite por dia por isso. Eu acho que tem até aula falando, cara, eventualmente bota uma camisa, bota uma calça, se veste melhor. Isso mesmo. Ah, se apresenta melhor, que é o que a gente fala até hoje, né? E olha que eu não me apresentava muito bem na época, mas já era bem melhor do que a galera. Sabe? E aí foi meio que isso, cara. Foi tipo olhando o problema da galera e pensando, não, isso aí tem que mudar. E aí eu fiz os... E eu lembro que eu fiz os vídeos e a galera não... Eu dei o curso pra quem tinha os work séries e ninguém tava assistindo. Eu falei, cara, eu vou fazer os áudios que a galera vai baixar e vai botar no celular e aí vai rodar. E aí começou. E aí hoje vê tu falando que ele foi a virada de chave. O nosso carioca favorito também falou que era, né? Foi a galera. Puta, foi o Wellington, né? Falou, o Wellington Jr. fala, cara, o Mindset Empreendedor foi o que virou a chave pra mim. Hoje ele tá com uma agência lá de automação e tal gigante, com vários funcionários. Então tem uma galera que olha aquele curso e que fala, puta, isso virou a chave. E foi uma chave que virou pra mim. Cara, vocês só tão cobrando barato, vocês só não tão ganhando dinheiro porque vocês não acreditam que vocês podem. E se vocês não acreditam que vocês podem, vocês não vão conseguir.